Oi! No vídeo de hoje eu conto pra vocês quais perfumes eu gostaria de ganhar de presente de Natal. Sim, fiz a minha listinha de perfumes que eu amaria ganhar de presente, porque eu sei, eu sei que tem aí um amigo, uma amiga duvidosa do que dar de presente pra lá, ali no amigo secreto. Papai, mamãe também duvidosos, então hoje eu fiz essa lista, hoje compartilho com vocês também. E assim, quem tá aí na dúvida do que me presentear, eu tenho aqui, né, a sua dúvida. E se você tá aí na dúvida do que se presentear ou, né, do que pedir, acho que aqui também você pode ir ter um gosto parecido com o meu, cola aqui, pega aqui a dica da minha listinha e quem sabe você não garante aí um ótimo presente de Natal, não é mesmo? Então bora lá conferir quais são esses perfumes que eu quero de Natal, bora! Começo já contando pra vocês que temos aqui um perfume que estava na lista do ano passado, porque afinal de cantas, né, se não for pra viver altas emoções, enrolar, passar outros amores na frente, não seria eu, Lali Oliveira, né, esta pessoa que vos fala. Então, como boa Lali lística que sou, teve um perfume que ano passado eu desejei na Black Friday, depois joguei pro Natal, não comprei, comprei esse ano em mãos dele, mas não comprei ele. E agora, assim, tô ali, desolho, né, pensando em me presentear ou ganhar de presente, que é nada mais, nada menos do que Mongerlan Bloom of Rose. Mas Lali, de novo, Mongerlan Bloom of Rose, de novo, porque ele não morre, ele não sai da minha lista. Eu adio ele, mas o pensamento continua ali firme e forte neste perfume. Eu não sou das mais apaixonadas, das mais loucas por rosas, mas eu gosto bastante do Bloom porque ele mescla rosas e flor de laranjeira, e coloca ali algumas outras notas que deixam ele um perfume que é gostoso, é extremamente delicado, feminino, e que você consegue usar o ano todo. A vantagem dos eau de toalete da linha Mongerlan é que realmente são perfumes bem leves, bem frescos, bem, assim, de boas. Então, você que teve uma experiência com algum eau de parfum da linha Mongerlan, ou com Mongerlan Intense e ficou, assim, meio assustado, te digo já que vale a pena você olhar os eau de toalete porque eles realmente são mais frescos, mais leves. E o Bloom é assim, ele é um perfume bem de boas, bem tranquilo, bem garota tropical pra você aproveitar o verão sem passar aperto. Eu confesso pra vocês que eu também estou bem curiosa com a versão eau de parfum do Bloom of Roses. Porque eu quero ver se ela tem mais, né, se você consegue sentir mais a baunilha, tipo a da linha Mongerlan e tals, e se ele é uma versão mais noturna e invernal do Bloom, ou se o cheiro muda completamente. Mas, Bloom of Roses EDT é um que eu quero e tô ali desejando bastante ainda, tá bom? Outro perfume que eu tô bem de olhinho, assim, e o coração tá batendo forte, é o Toy 2 da Moschino. Eu provei esse perfume no início do ano, inclusive até comentei com vocês em um vídeo de perfumes que eu gostaria de comprar, ou que eu gostaria de ter, mas que eu não ia comprar. E, assim, não compraria e não comprarei, né, porque eu acho o preço, assim, meio caro. Se rolar alguma promoção, assim, muito boa com ele, com desconto daqueles, que faz você ter taquicardia, até quem sabe. Mas o Toy é um perfume que eu gostei do estilo dele, é um floral, assim, com toque solarado, jovem, alegre. Tem um toque, assim, levemente adocicado, mas não é aquele perfume encorpadão, aquele perfume que te aprisiona, assim, que te deixa numa sensação de calor e abafamento, sabe? Eu gosto muito de perfumes florais, mas que, de preferência, sejam florais atemporais, e também que sejam aqueles perfumes que você põe e você se sente feliz, você se sente radiante. Eu gosto muito dessa sensação de perfume à la musical. Aí vocês vão dizer lá, ali, perfume à la musical, como assim? Você já reparou que em musicais, né, tudo se resolve com uma música, tudo é feliz, as pessoas dançam, cantam, sabe? Eu gosto, eu sou esse tipo de pessoa. Apesar de não ser demais, porque eu não sou tão efusiva, mas dentro de mim existe um musical ali acontecendo. E eu acho que o Toy, ele tem essa alegria, assim, nativa, sabe? Essa descomplicação da vida. E eu acho que depois de um ano complicado, um perfume desses vem bem a calhar, não é mesmo? Pois bem. Outro que eu também tô bem de olho é o Mandarina Asiática da Febo. Esse daí eu posso me dar de presente? Sim, posso. Só não vou até a loja da Febo. E não vou também pagar o frete, então por isso que eu ainda não comprei ele, ainda não tenho ele. Mas é um que, assim, eu acho bem interessante. Eu gosto muito de Mandarina. E essa linha Origins da Febo, ela é uma linha legal, porque você descobre e se debruça mais sobre determinadas notas. E também tem ali opções frescas, opções confortáveis, opções pra você se sentir de boas. E eu gosto muito de perfumes com essa sensação de boísmo, tá assim, sabe? Perfumes leves. E eu acho que ele tem bem a cara aí do verão e do calor, que a gente, né, não está deixando de sentir que a gente queria não estar sentindo. Não é mesmo? Pois bem. Então, acho que o Mandarina Asiática vinha calhar bem, principalmente também pra ser um perfume pro ano novo. Afinal de contas, eu já disse a vocês que existe toda uma sintonia ali dentro do dia 31 de dezembro, e faz com que esse sempre seja o dia mais quente do ano. Então, queria ir ganhar o Mandarina Asiática pra chamar de meu. Assim como eu também queria ganhar um que foi lançado meio que na transição, né, de 2019, 2020, que é o Dreams Banho de Sorte. Eu provei banho de sorte logo no início de 2020 e eu amei. Ele me despertou um gatilho assim de eu já conheço alguma parte desse perfume como perfume completo de outra marca, mas não sei qual é. Ainda não consegui, assim, chegar num resultado comum porque, obviamente, aparece e prova depois mais 10 mil perfumes e aí a minha coordenação psicológica motora vai se direcionando pra descobrir os outros. Mas é um que eu acho bem legal, bem gostoso. E a ideia, né, o próprio nome dele de Banho de Sorte também já é uma coisa que a gente fica ali de olho. Afinal de contas, qualquer coisa que viabilize sorte e bons fluidos pro próximo ano, a gente tá fazendo o quê? A gente tá se agarrando, não é mesmo? Que nem a Rose se agarrou lá na madeira do Titanic e deixou o Jack morrer. Então, a gente quer isso. É um perfume que eu acho que funciona muito bem também pra usar o ano todo no calor que faz aqui no Brasil. E apesar dele ser um perfume fresco, eu acho que ele é um daqueles frescos que tem uma ótima duração e que vem muito bem a calhar pra cidades quentes e úmidas como Salvador, tá? Deixo aí a dica pra você que tá procurando um perfume que seja acessível e que tenha um bom desempenho, tá? Outro que eu também tô aí no namoro, ali no desejo, com o olhinho assim bem grande, e inclusive até ele entrou na minha lista de, né, se eu ganhasse mil reais pra gastar na Sephora que eu compraria, é o Cotton Musk, da Yurik de Varense. Eu tenho respeito, assim, enorme pelo Yurik, porque os perfumes deles costumam, assim, ter um super desempenho. Já até comentei isso com vocês, que eu tomei um susto quando eu comprei o Isa, que é o super perfumão, tem noz moscada e etc. E desde que eu vi a Dani, né, do Aromas da Dani, recomendando, vi um post dela bem antigo sobre esse perfume, eu tô ali, assim, de olho. Aí, pra completar, eu fui pesquisar a pirâmide dele, fui ver os comentários, e aí é um que eu tô ali bem curiosa. Eu acho que o meu caso com ele mais é a curiosidade, porque eu adoro me debruçar sobre um novo cheiro. Sabe aquela pessoa que gosta do desconhecido, gosta de ir lá escavuscar e esmiunçar, né, fazer a autópsia de um cheiro? Tem gente que faz a autópsia e a anatomia de um crime. Eu faço a autópsia de um cheiro. Eu gosto de ali fazer aquela esmiunção, assim, abrir, destrinchar, pensar. O que foi que o perfumista que criou você pensou quando criou você? Será que condiz? Será que não condiz? Quem é a pessoa que usaria esse cheiro? E assim, eu estou desejando o Cotton Musky da Eurique de Varense. Não acho que ele seja um super perfume fresco, mas acho que ele é um daqueles meio de caminho ali, intermediário, ótimos pro outono. Porque afinal de contas, a gente não vai viver no verão, né, pra sempre. Então se você já puder ir fazendo a sua catalogação de perfumes, já pro próximo outono, já é uma boa, porque aquece o coração e acho que também ele funcionaria bem também pra ser um perfume pra dormir. Então eu tô ali bem desejosa por ele, tá? Bom, essa é a minha lista de perfumes que eu gostaria de ganhar de presente de Natal, que eu quero de presente de Natal. Se você se interessou por algum perfume desses, dê uma pesquisada ali, dê uma googlada, comenta aqui que eu quero saber qual foi o seu perfume dessa lista que você achou interessante e que também não está nessa lista, mas você está desejando e que você também me recomendaria ficar de olho. Também comente aqui que eu quero saber, tá bom? Nos vemos em breve em mais um vídeo. Fiquem com Deus. Beijos e tchau!